Vamos ouvir uma palavra onde Jesus chama a nossa atenção para que nós possamos vencer tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus e que assim o amor de Deus possa triunfar no nosso coração. Jesus estava ensinando aos seus discípulos as atitudes que precisamos ter para que a verdade do amor prevaleça em nós. Se nós não guardarmos no coração os ensinamentos de Jesus outras vontades, outros contravalores podem ocupar lugar no nosso coração e a gente se corrompe. E quantas vezes nós achamos que é mais fácil dizer uma mentira do que proclamar a verdade? Às vezes nós preferimos as facilidades das coisas do que enfrentar a entrega da vida que exige renúncia, cruz e sacrifícios. Jesus fala para que os discípulos tomem cuidado do fermento dos fariseus. O que Jesus quis dizer com o fermento dos fariseus? Os fariseus eram uma classe religiosa que cumpria em tudo a lei que estava no papel. pagavam o dízimo, faziam sacrifícios, frequentavam o templo, diziam grandes e longas orações, mas eram incapazes de ter compaixão pelas pessoas que sofriam, de ajudar os pobres, de estender a mão para um irmão necessitado. Por isso Jesus vai dizer que toda a oração que os fariseus faziam era apenas uma aparência, era da boca para fora. Não era a expressão de alguém que realmente queria viver o amor de Deus na vida. Rezavam muito, rezavam bonito, mas amavam pouco. É esta atenção que Jesus chama do nosso coração. para que também a nossa oração não seja hipócrita, não seja de aparência. O fermento dos fariseus eram porque eles tinham uma teoria bonita, mas uma prática completamente diferente. Aquilo que eles falavam não era aquilo que eles viviam. E nós também corremos o risco de viver assim, de transformar a nossa fé unicamente em um discurso bonito. Nós falamos bonito de Deus para os outros, mas como as pessoas precisam fazer a experiência do amor de Deus em suas vidas, no encontro que fazem conosco, nem sempre nós somos amor para os nossos semelhantes. A hipocrisia é quando aquilo que a gente fala não é aquilo que a gente vive. Quando aquilo que a gente reza não é aquilo que a gente testemunha no dia a dia, dentro da nossa casa, junto à nossa família, no nosso ambiente de trabalho, na nossa comunidade. Jesus chama a atenção dos discípulos para que eles não sejam como os fariseus, hipócritas. Não vivam uma fé só de aparência. Não façam coisas unicamente para serem elogiados pelas pessoas. Mas o discípulo é aquele que tem que o tempo todo ter consciência. É Deus que conhece o meu coração. É Deus que sabe tudo aquilo que eu carrego na minha vida. É Deus que conhece a verdade do amor da qual eu me fiz testemunha. E nós precisamos muito em nossa vida de fé lutar contra a hipocrisia religiosa. Nós precisamos cada vez mais ser revestidos do Evangelho. E o Evangelho é a palavra de verdade. Tanto que Jesus diz Conhecereis a verdade e só a verdade libertará. A mentira escraviza. A mentira destrói. A mentira mata. Só a verdade edifica. Só a verdade provoca a vida. E todos os cristãos têm que ser pessoas da verdade. É muito triste quando nós deixamos as mentiras do mundo dominarem o nosso coração e nós esquecemos que nossa verdade é Cristo. E nos tornamos pessoas fingidas pessoas de duas caras pessoas que por frente falam uma coisa e por trás dizem outra completamente diferente do irmão entra aí a bendita fofoca a maledicência os julgamentos o falar mal a calúnia. É deste perigo que Jesus quer elevar os seus discípulos de nós não sermos pessoas de duas caras. Aquilo que eu digo nas costas de alguém tem que ser aquilo que diante da pessoa eu vou repetir a mesma coisa. Isto é ser verdadeiro. E não é fácil ser verdadeiro. Porque há momentos em que a verdade vai nos machucar. Há momentos em que a verdade nos fere. Mas a verdade que machuca é a verdade que cura. Por outro lado a mentira que anestesia é a mentira que mata. Nós não podemos ser cristãos que compactuam com a mentira com a falsidade O próprio Jesus fala tão forte no Evangelho Tudo o que foi feito no oculto um dia vai ser revelado. Tudo o que foi feito às escondidas um dia vai ser conhecido. Essa é a grandeza da força da verdade. A verdade triunfará. Por mais que as pessoas cometam maldades e queiram esconder as suas maldades camuflar as suas maldades daí infelizmente a realidade de algumas injustiças no mundo mas a palavra de Jesus vem nos dar essa certeza a verdade é a força que prevalecerá. Então sejamos da verdade não deixemos que nenhuma mentira ocupe lugar no nosso coração não nos corrompamos pela maldade pelas ambições ou por outros interesses permitamos que unicamente o amor o amor revelado por Cristo seja a força que move a nossa vida. é tão triste quando no mundo nós encontramos cristãos que rezam tão bonito dentro da igreja mas lá fora prejudicam o seu semelhante com calúnias com difamações ou até mesmo realizando atos de maldade nós não podemos viver uma fé hipócrita uma fé só de aparência nós precisamos realmente estar revestidos do amor do Cristo e Jesus tem que iluminar tudo aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz sejamos verdadeiros que a oração bonita que nós fazemos neste santuário seja a expressão do amor que nós vamos testemunhar para os outros na caminhada da vida não vamos ser como os fariseus que rezavam uma coisa e viviam outra aquilo que você reza tem que ser aquilo que você está procurando viver e a caminhada que você está vivendo é esta caminhada que você traz ao altar para celebrar para que a sua vida se faça a oração Maria é este bonito modelo para todos nós Maria vivia o que rezava e transformou a sua vida numa constante oração tudo o que Maria guardava em seu coração como palavra de Deus era o que ela procurava praticar por isso ela se torna o bonito modelo da mulher serviço a mulher atenta aos necessitados e aquela que sabe eu carrego o amor de Deus dentro de mim eu sou capaz de oferecer amor para os outros também quando nós vivermos esta fé mais testemunhal a fé rezada a fé vivida a fé transformada em gestos concretos no nosso relacionamento com as pessoas quando não houver em nosso coração de cristãos lugar para mentira para corrupção então a verdade do amor triunfará em nós e esta é a nossa esperança não vamos ter medo daquilo que as vezes pode matar o nosso corpo vamos ter medo daquilo que pode roubar a esperança da nossa alma é muito triste quando nós deixamos as vontades as paixões as corrupções do mundo matarem a verdade dentro de nós matarem nossa justiça matarem nossas amizades matarem nossa solidariedade matarem a nossa simplicidade e destruírem o amor em nosso coração não tenha medo daquilo que pode ferir o seu corpo tenha medo daquilo que pode roubar a fé da sua alma isso sim é que deve nos preocupar não tenha medo daquilo que mata o corpo mas não permita que nada roube a esperança da sua alma que vem pela sua fé e a nossa fé é Cristo a nossa fé é Jesus Cristo e mantendo fiéis a Ele nós não vamos ser decepcionados na caminhada de nossa vida que o Senhor nos ilumine e que Maria Santíssima nos faça cada vez mais vivermos a verdade do amor louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo sempre seja louvado nos coloquemos todos em pé